Olha isso aqui galera, os caras saqueando nossa terra, bom, voltamos com mais Total War Troy E eu tava vendo uma parada aqui no humor do Achilles né, a gente tá muito tempo em cidade, o Achilles tá indignado mano Tá ignorando diplomacia e só tá sabendo de fuder, bom, vamos sair daqui no próximo turno O Heitor provavelmente vai lançar um ataque aqui embaixo e a gente vai ter que se defender dele Eu não sei se eu mantenho esse exército aqui, acho que eu vou tá trocando essas unidades aqui, eu vou tá mandando elas pro Achilles eventualmente Trocar esse espadachim leve que não presta, na real ele tá até nível alto né, tá dando um daninho até bom Bom, vamos ver o que a gente faz aqui, vamos passar o turno, esse exército aqui vai subir pra defender Caristo E esse aqui vai vir aqui defender Erétria, porque os troianos tão chegando aqui né Vamos ver aqui, e eu não sei se eu vou poder conquistar essa região aqui Vamos ficar aqui na borda, com esse pequeno exército aqui Tudo bem que ninguém aqui me odeia o suficiente pra me atacar né Mas vamos esperar aqui, não vamos dar mole não Vamos lá, vamos passar o turno e rezar pra que a gente consiga chegar aqui e defender os territórios Olha, olha quem voltou galera Nossos velhos inimigos, os abantes Eu deveria ter destruído eles quando eu tive a chance Agora já era, eles vão declarar guerra contra mim e eles vão apanhar Título de rei obtido, Anax de Elbeia Caramba Ok, eu unifiquei uma região bem grande né Tá, olha o Heitor aqui na nossa praia Era meio óbvio né, que ele ia vir pra cá Vamos vir pra cá Você não conquistará meu território, Heitor E olha o que aconteceu, esse exército tá vindo pra cá né Eu acho que o Heitor é meio burro, sendo muito sincero Ele vai fazer aquele ataque, aquele ataque meio louco que ele costuma fazer Eu tenho quase certeza Vamos voltar a dar upgrade em comida pra poder ter as coisas Eu vou construir ordem pública aqui Porque a satisfação dessa província vai cair Seguinte O Aquiles não tá forte Pra atacar as regiões aqui Será que eu consigo fazer um acordo com Salamina? Um acordo militar? Hum, como eu sou uma grande potência Eles não gostam de mim né Aí é complicado Salamina, vamos ver Porra cara Deixa eu ver aqui uns acordos Não tem nenhum acordo que vai me servir aqui Olha os caras aqui mano Eu poderia vir direto pra cá com algum exército E tomar aquela região ali pra Já prejudicar os troianos né Tomar o bronze ali Vai ser difícil manter a região Mas eu consigo atropelar Uma parte do caminho Eu não vou conseguir tomar o território dos magnésios Nesse vídeo aqui Agora que eu tô vendo Vamos lá Vamos buildar aqui Alimento gerado pela província Ou crescimento Acho que crescimento é mais importante né Essa província aqui vai ficar muito ruim Se eu não tiver A build correta aqui de prédios Acho que alimento Vamos fazer alimento vai Vamos fazer alimento Que é a melhor coisa que a gente faz Vamos vir pra cá agora Que o cara ficou tranquilo ali Olha isso aqui cara Filho da mãe Veio direto pra Keos Ele veio direto pra essa ilha aqui Aí é sacanagem né Eu vou tomar a ilha de volta já já Vamos lá E eu olhando Eu olhando pro lado errado O cara já tava aqui no meu território Vamos lá sacerdotisa Vamos sabotar essa mulher aqui Ae o pão de nível Com a profecia do fim Chance de sucesso Na ação do agente Profecia do fim Chance de sucesso Oração do pavor Isso aqui é bom Oração do pavor Prejudica o exército inimigo Bom Revolta iminente Na ática Caramba Pera aí Por que? Nossa Mas eu achei que a ordem pública Fosse ficar estável Tributo Instabilidade Vamos tirar Isentar imposto aqui Olha 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 Eu acho que eu consigo até deixar Vamos deixar do jeito que tá aqui Sem problema Cara Eu vou fazer o seguinte Pra poupar comida Galera Eu acho que eu vou bem debandar Esse exército aqui Eu acho que eu vou debandar Tchau Tchau Pra poupar uma comida aqui Poupar uma comida foi bom hein Eu acho que poupa bastante Bastante recurso aqui Eu só fiquei sem as unidades mais fortes O que é um problema Eu podia ter trocado antes Mas eu acho que dá pra defender Já já o Aquiles libera a lenda viva de novo A gente vai conseguir duelar E pegar umas unidades lendárias cedo Beleza Eu tô aqui Ele vai me atacar Ele vai se ferrar Vamos lá Olha só cara O cara correu galera O cara foi lá pra cima Olha que cuzão Que filho da mãe E tem um Cadê? Não era pra ter tido uma revolta aqui? Parece que não teve revolta Não teve nenhuma revolta aqui Que fácil né? Beleza Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá Pro meio do caminho aqui Já que não teve nenhuma revolta A gente fica aqui E a ordem pública vai ficar boa Porque eu vou construir o vinhedo aqui E a gente pode atacar o Heitor agora Junta esse exército aqui Ataca aqui Meu amigo O que que deu aqui? Porra Agora junto Boa cara Bugou Bugou Não Não acredito Cara Ah Ah fizemos ele correr Boa Cara Que bugada Nojenta Cara Não dá Não dá pra atacar ninguém Aqui ó Bugou o negócio Tá de sacanagem Mano Vamos mandar esse cara aqui Embora Deixa eu ver Não tem muitas unidades aqui Boas não Acho que mais um lanceiro Pronto Caramba cara Fui trollado Pelo O jogo Jogo troll Vamos colocar essa mulher aqui No exército do Aquiles Pra ver se muda o humor dele né Ter uma agente no exército do Aquiles Muda o nosso humor também Se esse inimigo descer Eu não posso fazer nada tá Não é problema meu mais Vamos passar de novo Ah lá Atacou a gente Vamos lá Vamos defender Simbora Dois grupos Aquela mesma estratégia de sempre Os caras tão recebendo reforços Vamos andar no matinho aqui Andar escondido aqui no mato Por enquanto eles não tão vendo ninguém né Eu vou me posicionar aqui Porque se eu me posicionar aqui Eu consigo enfrentar os dois exércitos Mas pera aí Aqui é melhor Aqui é melhor Aqui também é Eles tem o melhor lanceiro Cara Olha esse lanceiro Os guardas de Troia Como que eu vou lidar com esses caras aqui Eu vou ter que pensar Vou ter que pensar Vamos vir pra cá agora A gente vai tá no range dos caras Eles vão tomar muita pedrada E vão ter que vir pra cima O Heitor sumiu Porque ele tá no meio do mato né Provavelmente ele tá aqui Ó a pedrada voando Eu vou atirar nos arqueiros Que vão dar problema Vamos ver o dano do nosso herói Nos arqueiros Cadê? Cadê flecha voando Porra Ele não tá atirando Agora vai Sumiu os caras Filho da mãe Atira aqui então Sumiu de novo Mano Essa vegetação é uma merda Ela oculta os caras Da gente Olha os caras Vindo pelo canto Aqui Beleza Deixa eles virem pelo canto Que a gente vai acabar com eles Eu vou mirar nesses caras aqui Com o meu herói Ou eu miro no Vou mirar no Heitor Mano Por que que eu não tô acertando o cara Velho? O que que tá acontecendo aqui? Vamos vir pra cá O jogo é troll demais Agora eu tô acertando Agora ele tá Atira maluco O cara não quer atirar Tá com pena porra Caralho Que que tá acontecendo aqui velho? É a primeira vez que eu vejo os caras com pena de matar? Eu nunca vi um troço desse cara O cara não atira velho Olha pra onde é que eu tô tendo que ir Agora tá indo Olha os caras com o escudinho pro alto Vão matar o Heitor aqui com os lanceiros Cadê o carinha que foi pra cá pro lado? Vou ter que voltar aqui pra trás agora O Heitor vai morrer aqui com os lanceiros Ele não vai aguentar não Ataca aqui Beleza Beleza Os caras já tão meio que fugindo Vem pra cá pro general não Ah, o Heitor Vixe, o Heitor vai morrer aqui, cara Ele vai lutar até morrer Olha isso, cara Caralho, mano O cara vai lutar até morrer Masa, o Heitor vai morrer Masa, o Heitor vai morrer Masa, o Heitor vai morrer Vamos pra cima Acabou Eu vou matar o Heitor, cara Eu não vou deixar ele fugir vivo, não Como ousam... Ai, morreu Como ousam esses troianos Atacar nosso exército Como é que ousa? Os caras atacam a gente A gente quer atirar no canto Olha isso, cara Agora ele tá atirando Vamos matar esse cara fugindo Vou deixar ele fugir, não Vamos ver o dano Atira, doido Ah lá, tá morrendo, tá morrendo Beleza, tá morrendo, cara Enquanto isso A gente mata a maioria dos caras aqui Vai morrer Morreu Boa Ok Recebê-los ou matá-los Hum... Acho que eu vou receber pra curar um pouquinho, né Eu consegui tanta comida Tanta coisa boa Ah, galera Cala a boca Seguinte Boato de fraqueza Ah lá, mano O Aquiles agora precisa brigar Anax e o Beia Eu preciso anexar esses lugares aqui agora, né Depois eu vejo isso Tem mais um exército de troianos vindo por aqui Pra baixo não tem ninguém Tem um território dos abantes aqui Eu vou tomar esse território pra mim daqui a pouco Esses caras vão se fuder Ahn... É o seguinte Vamos acabar com esse maluco aqui Porra, eu vou... Ah, nenhum gigante vai morrer Beleza GG, man Mata Execute The Prisoners Execute The Prisoners É o seguinte, galera Os abantes nos atacaram A gente tem que dar o troco Aquiles Vai vir pra cá Porque Eventualmente Vamos ter que destruir Nossos irmãos Magnésios, né É... Você Paticles Eu acho que a gente vai vir aqui Tomar o território dos caras Não tem o que fazer E provavelmente Esse exército aqui vai ficar no caminho Né Pra proteger aqui Ahn... Humilhar os mortos Causa medo Dá mais armadura Eu vou... Não vou pegar nenhum upgrade desse aqui Eu vou pegar Ataque corpo a corpo Pra esse cara tancar E matar todo mundo ali no meio Esse exército aqui Tá um pouco fraco, não tá? Acho que eu deveria voltar pra cá Ficar guarnecido aqui Um tempo Pra encher a vida Deixa eu ver a questão dos duelos Do Aquiles Ainda não apareceu ninguém Pra duelar A gente tá... A gente tá perdendo O posto de lenda viva Aos poucos Peraí Cadê a... Sacerdotisa Volta pra cá Vamos tirar o... O... O lenda viva dele Mudar aqui o... Pra... De luto Pra gente ganhar experiência Pra quando precisar lutar O problema é a satisfação Da facção, né? Beleza Você ganhou mais um ponto Baticlis É Baticlis ou Baticlis? Munição de projétil No exército do herói Não... Concede fadiga Fadiga é importante, né? Velocidade Hum... Moral pra todas as unidades Acho que moral é importante Porque... Moral é importante Porque esse herói Ele fica perto das unidades Sempre, né? Vamos lá Poseidon, meu caro Me ajuda aqui com uma parada? Oh, ajuda sim Aquiles Vamos vim cá pra baixo Direto acabar com esses malucos aqui, mano Não vai ter perdão, não Eu deixei eles sobreviverem no começo Pra ver se eu dava um respiro Mas os caras fizeram uma jihad islâmica comigo Fizeram paz e depois me atacaram Hum... Comida... Ou madeira? Hum... Comida, né? Comida É sempre mais importante Aqui não vai ter revolta Tamo safe O Aquiles Eu vou vir aqui em cima Eu vou acabar com todo mundo aqui E a gente vai unificar essa província aqui A gente vai ganhar um dinheirão, maluco Vamos lá Olha lá Novos desafios apareceram Hum... Cadê os exércitos inimigos, hein? Foram todos embora Bando de covardes Bando de coisões Ó, um aliado nosso aqui tomou aqui em cima Acabou com o território dos troianos aqui Os troianos são muito burros, né? Eu fico pensando... Pensando nisso quando a gente joga Eles declaram guerra contra todo mundo Aí todo mundo ataca eles De todos os lados E eles ficam Sem ter como se defender É bizarro Eles vêm pra cima da gente Com o maior exército do mundo Mas quando chega no meio do caminho Eles são atacados por todo mundo E eles perdem metade do exército Vamos vir direto pra cá com o Aquiles Ninguém veio pra cima da gente, não Parece que a gente tá... Tá tranquilo agora, né? Vamos fazer aqui ordem pública Agora, eu acho que seria bom fazer Recrutamento aqui Mas... Mas... Um altar pra algum deus seria mais importante Próximo turno a gente vê isso Vamos passar de novo Deixa eu ver... Deixa eu ver a diplomacia rapidão Paz Não Pacto de inogressão Não Acesso militar Não Vocês tão atacando quem? Bicho, ataca o pessoal de Corinto Pelo amor de Deus Vocês são inimigos os caras Vamos passar Dádiva de Poseidon Eu quero... Eu vou alimentar os pescadores Porque eu quero alcance marítimo Vamos lá Perdi culto com a Afrodite Tem problema não Terremoto A raiva de Poseidon aumenta Porra, Poseidon Olha isso Ah, mano Poseidon vai tomar no seu cu, velho Porra O que? O cara sabotou meu território inteiro, velho Vamos lá Vamos fazer um templo aqui Qual deus que valeria a pena honrar, hein? Acho que só a Afrodite... Deixa eu ver aqui Porra, eu vou honrar a Ares Eu vou honrar a Ares pra gente... Pra gente tretar, mano Pronto O foda é perder culto, né? A gente vai perdendo culto É mó merda Vamos fazer um Hecatumbe pra ela Pra Afrodite Ahn... Prece... Vamos fazer uma prece pra Afrodite Pronto Prece pra Afrodite Vai nos ajudar com... Com ordem pública No próximo turno Herói Guarnecido Vai continuar Guarnecido Até se curar aqui, maluco Eu não vou... Eu não vou ser louco De invadir território troiano Com esse exército aqui Enfraquecido, não Hum... Talvez eu deva recrutar... Mais... Pronto Três lanceiros Não, não vou recrutar nada, não Esse exército é de defesa, apenas Cadê meu exército Vindo pra cá, pra baixo? Tô quase chegando aqui, maluco Tá destruída a cidade dos caras? Ih, mano, tá destruída Olha lá Ocupar É nossa Descobrimos Arpias na região Olha só Beleza, acabamos com a cidade dos inimigos aqui Esparta já desceu até aqui, ó Em Knossos Caramba, mano Esparta tá rapidinha Bom, daqui eu acho que eu vou vir pra cá Pra Corinto Ah lá Micenas atacou Corinto Beleza Tá funcionando Então vamos lá Meu aliado Ataca Jônia, né Porque Corinto é dos caras Vamos lá Ataca o reino da Jônia Sei lá Eguido Éguio Nossa, é um nome bizarro, velho Construção disponível Acho que eu tô com grana Vamos lá Todos os recursos da província Alimento por turno Vai ser melhor aqui Eu não quero fazer crescimento aqui nessa província, não Cresce devagar Estrutura danificada Estrutura danificada Caguei Vamos lá Prece de Afrodite atendida Corintos foi destruída Nosso herói tá pronto pro serviço Será que já dá pra duelar com Aquiles? Já dá pra duelar, galera Vamos lá Desafiantes Em Tebas tem um Arqueiro Trapaceiro Vamos lá Reconhecimento Já derrotamos um Mais um Arqueiro Trapaceiro Mais um derrotado E o Ajax Ah lá Aquiles está sozinho Derrotamos todo mundo Olha esse exército aqui do Paris de Troia Com 20 stacks Voltaram os exércitos troianos aqui Beleza Eu posso até recrutar mais Olha Eu não vou poder fazer o que eu queria com Aquiles Que era vir até aqui Eu vou ter que recrutar Deixa eu pensar Tem um lugar que tá destruído, né? Ah Construção disponível Estrutura danificada Eu vou ter realmente que reconstruir porque quebraram? Aí é fogo, né? Vamos fazer isso Vamos reconstruir só a cidade O resto que se foda Cadê aqui, ó? Nossa, não tem dinheiro pra fazer essa cidade aqui, maluco Tá, Corinto foi destruído Jônia vai ser destruída logo, logo Só me resta atacar os caras no território deles Vamos voltar Depois eu construo algo nesse lugar aqui Por enquanto eu caguei, mano Vamos lá Se eu conseguir atacar esse cara antes dele chegar Nossa, olha a rota que o cara vai fazer aqui É um idiota, né? Beleza Vitória incontestável Eu não queria perder a vida com os gigantes Mas vou ter que perder Beleza Vencemos aqui Vencemos aqui Vencemos aqui Vencemos aqui Não, mano Tô até com raiva agora Na moral Eu tô sem pedra, mano Sem pedra e sem nada pra construir as coisas que eu quero Bom, eu tenho comida Nunca mais vamos perder agora Olha que delícia Agora falta recrutar uns carinhas de longo alcance, né Mas vamos lá Estrutura danificada vai continuar danificada Vamos passar Olha só, nos atacaram São muito idiotas esses troianos, cara São muito idiotas, cara Que ataque louco Que loucura Agora fudeu pra gente, mano Agora os abantes têm um exército muito mais forte do que o nosso Deixa eu ver aqui Eu vou lutar essa batalha aqui Nossa, não tem como ganhar essa batalha Não tem como ganhar essa batalha, não, galera Não tem como ganhar, não Agora que eu tô vendo Eu queria poder fugir, cara Vamos tentar, vai Vamos tentar Perdemos Vamos lá Mesmo que a gente tenha perdido aqui Nosso exército vai chegar aqui pra defender O Paris tá com... Nossa, mano Aí é problema, né Aí é problema Vamos vir pra cá Não vai dar pra eu ir pra onde eu quiser Eu vou ter que vir pra cá com... Com o meu exército Pra defender o que sobrou aqui Madeira Comida Vamos lá Tomara que eles não saqueiem a região que a gente tem aqui Senão a gente tá ferrado Desgaste Acho que é uma boa pegar crescimento, né Custo de recrutamento de unidade leve Corpo a corpo, não Não Vamos pegar crescimento Depois pedra Ordem pública Pelo menos eles vieram pra cá direto, né Eles não vieram pra cá Será que eu consigo fazer com que meu aliado Que é um péssimo aliado, por sinal É... Ataque esse cara aqui Acho que eu consigo Vamos ver se eu consigo fazer pacto de não agressão com o Salamina Que tá bem aqui do lado Os parceiros do crime Uma coisa interessante sobre a Ilíada O Ajax era primo de Aquiles, galera Vamos lá, Ajax Me dá madeira Quer dizer Forneça-me madeira Vocês entenderam Vamos lá Ajax não pode me defender de nenhum inimigo que tá aqui Ele simplesmente não pode Porque ele não tava em guerra comigo antes Ajax não tá em guerra com o Troianos Sacanagem, velho Será que eu consigo fazer Entrar na guerra Eu vou ter que declarar contra a Graia E ele declara contra o Paris Que tá aqui Símbolo do urso aqui Vamos ver Não, ele não vai querer Filho da puta Beleza, então Vamos ver aqui Mais pactos de não agressão É... Vamos fazer com o Argus Que tá aqui do lado Acordo militar Aliança militar Talvez fosse bom fazer com esse cara aqui, né Que faz uma aliança defensiva comigo Bom, por enquanto eu não tô nem aí Ah, esses caras aqui podiam fazer paz, ó E se eu fizesse paz com o Paris de Troia Deixa eu ver Não, tá muito lá embaixo o Paris, tá ligado Com o Heitor, vamos lá Não, não são exageradas não, Heitor Eu sou explosivo mesmo Vamos lá 100 de madeira E é isso Paz Fica na tua aí Pronto Agora menos uma potência Troiana Contra nós Tem gente que tá em guerra comigo Eu não sei porquê Tipo, Dardânio Esse é aleatório aqui Eu nem sei quem é Vamos fazer pacto de não agressão com ele E vamos limpar ele De tudo que a gente puder limpar aqui Ah, ele a gente ganhou Derrotou umas 4 vezes, não foi? Se eu não me engano Esse cara a gente limpou No combate umas 4 vezes Beleza Comida e madeira É meu Impacto de não agressão ainda Ah Dardânio agora Eu quero pedra, maluco Ih, eu vou tirar toda a pedra dele Vou tirar toda a pedra E todo o bronze desse Filha da puta Tome Maluco A gente tá ficando rico Tamo ficando rico com a paz Ahn Jônia eu vou deixar em guerra Ahn Troia Eu não quero ficar em guerra com Troia Tá lá na puta que pariu Eu só não vou fazer pacto de não agressão Porque os troianos são nossos inimigos, né? Não vale a pena fazer pacto de não agressão Com nossos inimigos Vamos tirar o máximo de pedra Que a gente conseguir deles E o máximo de comida Deixa eu ver Ahn Três mil de comida Nossa, dá pra tirar mais ainda, mano Não, eu vou tirar o ouro deles Vamos lá Beleza GG Ai Finalmente Bom Tamo em guerra agora só com três potências Que eu não vou tentar fazer Paz Então vamos lá Agora é só esperar Abandes também tamo em guerra Os caras não vão Nunca desistir de tretar com a gente Vamos construir uma cidade aqui embaixo Em Melos Consertar estruturas aqui Depois a gente faz isso Vamos passar o turno e rezar Pra não ser devastado Assim que passar o turno A gente consegue derrotar o Paris Com esse exército aqui pequeno Eu tenho certeza Deixa eu até acelerar aqui Porque esse cara vai ficar fazendo isso aqui Ele vai atacar aqui Aí vai vir pra cá Esse cara vai atacar aqui Ele vai vir pra cá Vai ser uma merda Vamos lá Olha só Nos atacaram no campo de batalha Vamos se vingar desse filha da puta, mano Deixa eu ir embora, meus amigos Eu acho que o cara vai vir por cima, né Eu fiz uma formação aqui, ó Bem defensiva Aonde eu vou meter pedrada neles por aqui Pra cá Acho que eu vou pegar esses lanceiros Eu vou colocar aqui, né Aqui é melhor Esse daqui tava no mapa Pra fazer emboscada Vou tirar Eles vieram por cima Eles acham que eu sou burro Eu não vou ali, não, mano Não sou trouxa, não Vocês vão vir aqui Eu sou otário de ir aí Vamos vir pra cá Com os nossos lanceiros Que eles não tão vendo Que a gente tem lanceiro escondido no mapa, não Eu ia esconder os lanceiros aqui Porque eu esperei que eles fossem atacar pelo meio, né Eles tão atacando por cima Na real, eu vou fazer assim Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Porque Eles vão atacar a gente por cima Pedras voarão Ah, tão escondido Olha essa merda, galera Atira nessa direção aqui Vai matar mais gente Nosso general já tá atirando, mano Eu vou mirar no general inimigo Quando ele estiver chegando perto Eu vou matar ele Vamos lá Lanceiro vem pra cá Enquanto isso a pedrada vai voar aqui, mano Todo mundo charge aqui Reforça aqui Vamos jogar pedra aqui no meio Caramba, não tô matando o general inimigo, não Porra, que merda, hein Atira ali Atira ali, então Atira ali, então Vamos lá Será que eu consigo acertar esse cara agora? Você vai ir para Hades Será que eu consigo matar esse filho da puta agora? Atira, velho Não corre pra cima, não Ah, consigo Tá morrendo Tava ruim de acertar Porque ele tava no meio das unidades ali Agora ele vai morrer Esse cara vai me matar, velho No melee Ou eu vou matar ele Eu acho que com essa vida ele morre Ele não sobrevive não Beleza, morreu Beleza, morreu Não sobreviveu não Conseguimos No que a gente matou o general inimigo Ele fugiu Agora o nosso não pode morrer, né Se o nosso morrer Fudeu Acho que acabou Conseguimos, galera O exército dele realmente era bem forte Mas Só de armadura e E bônus de experiência, né Vambora Vamos lá Eu só não vou matar eles Porque eu preciso de Cara, olha a vantagem deles Armadura, mano Pés de armadura Isso aqui é muito roubado, galera Trocar dinheiro por madeira Aceito Beleza Nossos aliados estão se movendo agora Ganhei o bônus de marinheiro O Paris foi embora Agora, eu vou dar upgrade na cidade Pra aguentar um ataque Pronto Conserta aqui Cara Eu quero ir embora com o Aquiles Tipo E aí Os caras vão ficar indo e voltando aqui Eu quero sair daqui com o Aquiles Vou ter que dar upgrade nas minhas cidades Pra poder continuar Avançando aqui Avançando aqui Vamos pra cá Vamos finalizar o cara aqui no caminho Deixa eu só pegar um talento bom aqui Aumenta a chance de roubar espólio Depois de uma vitória Isso aqui é muito útil Vamos lá Morreu Morreu Beleza Vamos vir pra cá Poseidon tá puto com a gente, mano Tamo tomando dano Dano do mar Aê Chegamos Eu acho que eu vou Recrutar uns dois gigantões aqui Pra gente manter Mais um slinger Lanceiro tá bom Não vou recrutar mais nada E esse exército aqui Eu vou avançar Eu vou atacar lá em cima Porque Não dá mais não, mano Não dá mais pra ficar aqui esperando Inimigo atacar E a gente ser Bombardeado não, galera Mas bom Eu vou fazer isso no próximo episódio, tá? Esse vídeo chega de batalha Olha o Paris, mano Com 19 unidades É muito ridículo Bom Vejo vocês no próximo episódio Fui!